e vamos ver desbloqueado e verifiquem o aparelho está desbloqueado e aí galerinha tudo bem com vocês então no vídeo de hoje vou estar ensinando aí como efetuar o desbloqueio dos aparelhos Motorola, Moto G, Moto X, Moto E a maioria dos aparelhos Motorola que estejam na versão 7.0, 7.1, 7.1.1 ou até a versão Oreo que é a versão mais nova, o mais novo lançamento do Android, no caso a versão 8.0 bom, no vídeo anterior eu demonstrei como efetuar esse desbloqueio utilizando-se apenas da conexão com a internet sem intervenção de um computador e de um cabo porém teve vários relatos aí do pessoal que não estava conseguindo fazer alegando que o aparelho reinicia após, quando está praticamente no final do procedimento eu consegui um aparelho emprestado que está na versão 7.0, é um Moto G 4 Plus e esse aparelho deu esse problema que o pessoal estava falando anteriormente que o aparelho reinicia, ele desliga e liga quando você está praticamente no finalzinho do processo e aconteceu isso comigo, bom, eu consegui aqui um programinha, ele é o Moto Reaper a primeira vez que vocês abrirem ele, ele vai estar pedindo aí para vocês instalar os drives da Motorola vocês instalem esse drive da Motorola, aqui para mim não pediu porque eu já fiz essa instalação porque senão não vai funcionar, vocês deverão estar com o seu aparelho já formatado no caso esse aparelho já foi formatado, ele está limpo, totalmente limpo se não tiver vocês entrem no menu dele de recuperação, no modo recovery e formatem ele, tem um WIP, reset nele, reseta esse aparelho novamente vocês vão entrar no programa, lembrando que eu vou deixar aí o programa no link o link do programa está na descrição desse vídeo basta olhar o link que vai estar aí para vocês fazerem o download vocês vão abrir o programa, instalar os drives, após instalar os drives você fecha o programa, abre ele de novo e clique em Let's Get Started após clicar em Let's Get Started, reparem que o programa mesmo me mostra o que eu devo fazer aqui ele está pedindo para mim conectar o aparelho em modo bootloader nessa tela aqui vocês que estão tentando fazer desbloqueio já conhecem essa tela de recuperação do aparelho como é que faz para você chegar nessa tela, eu vou desligar ele aqui e vou mostrar como que se faz você desliga o aparelho, vocês vão clicar no botão de volume menos e o botão power, os dois ao mesmo tempo podem ver que é a mesma tela que está lá no programinha, está vendo, após fazer isso vocês vão ligar o cabo no aparelho e o programa ele vai dar uns comandos no aparelho, é bem rápido vejam só ele reinicia, ele desliga o aparelho e o aparelho liga, desliga e liga o aparelho automaticamente após ele fazer isso, após ele desligar e ligar o aparelho ele vai me pedir alguns passos, com poucos cliques, sem comandos complicados, sem nada o aparelho ele vai desbloquear aqui ele está me falando que após o aparelho rebutar, para me clicar no próximo passo next stage o aparelho, depois que ele liga novamente, vejam só está ligado de novo, eu vou clicar em next stage inject exploit, inject exploit, quando eu clicar em inject exploit, vejam só ele vai reiniciar o aparelho novamente, é o que ele deve fazer white device reboot, se ele não reiniciar, você simplesmente puxa o cabo e coloca o cabo de novo, isso se ele não reiniciar se ele reiniciar, aguarde os próximos passos, vamos esperar, ele está reiniciando e aqui o programa está falando que está esperando o aparelho reiniciar ó, quiet device to reboot, reparem que o aparelho agora está reiniciando, né e o programa aqui ó, está executando, treat state exploit, um terceiro exploit, ele está me pedindo para me confirmar, aqui agora na tela, eu clico em always e clico ok o outro é o ritual exploit, pronto o aparelho desbloqueado bom, aqui ele diz que o aparelho foi desbloqueado vamos esperar reiniciar agora para a gente ver se realmente ele foi desbloqueado pelos testes que eu fiz anteriormente, ele desbloqueou eu fiz novamente o bloqueio do aparelho para estar mostrando aqui todo o passo a passo como é que funciona para vocês verem que é muito simples e muito rápido, tá vamos ver o aparelho realmente desbloqueou vamos clicar aqui em get start setup não o aparelho não desbloqueou então eu vou fechar aqui o programa de novo vou abrir aqui o motor reaper vou abrir aqui o motor reaper vou abrir aqui o motor reaper de novo e vou estar peraí, está aberto aqui atrás já vou colocar meu aparelho aqui em modo de recuperação bom, vou tirar o cabo vou tirar o cabo vou tirar o cabo deixa eu fechar aqui essas duas janelas só abrir só uma janela do programa vou colocar o aparelho em modo de recuperação de novo setinha para baixo tecla power apareceu o modo de recuperação let get starter certo vou colocar aqui o meu cabo aguardar o programinha fazer lá o procedimento dele certo vamos esperar o aparelho reiniciar vamos esperar o aparelho reiniciar vou clicar aqui em next stage quando o aparelho já estiver nessa tela você pode já clicar em next stage tá vamos ver, vou esperar mais um pouquinho quando ele ligar acender a tela eu clico em next stage e vou clicar em inject exploit pronto reiniciou o aparelho novamente quando reiniciar o aparelho novamente vamos aguardar reiniciando vocês podem repetir esse passo até dar certo normalmente dar certo de primeira ele reiniciou o aparelho pela segunda vez bem antes do aparelho ligar é igual eu falei vou repetir é vocês podem fazer isso quantas vezes vocês puderem tá até dar certo mas normalmente ele desbloqueia de primeira tá o desbloqueio do aparelho ele é de primeira de primeira aqui deve ter dado alguma falha mas ele desbloqueia de primeira agora aqui ó eu vou confirmar de novo vamos ver não vou confirmar nada tá tudo certo aqui ele falou device successful unlockers foi desbloqueado com sucesso né aparelho desbloqueado com sucesso vamos ver se ele desbloqueou mesmo da primeira vez tinha dado aquele rinho né mas agora já deve ter dado certo vamos ver tomara que deu certo mas assim é bem simples tá é um programinha muito simples muito fácil de ser usado vamos ver desbloqueado verifique o aparelho está desbloqueado já tá na tela da motorola tudo certinho com alguns cliques se vocês quiserem vocês podem aí também tá fazendo aí o heart reset do aparelho é de dentro do próprio menu dele né vocês fazem um heart reset nele aí para ter uma uma certeza né que o aparelho foi desbloqueado com sucesso beleza galerinha espero que vocês tenham espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal não se esqueça de dar aquele like até o próximo vídeo tchau tchau valeu